Música Ministro de Administração Estatal Atleta, em Governo Sidao, que há noem, atua lá a eleição municipal. Ministro de Administração Estatal, Tomás de Rosário Cabral, declara, daudounei, Governo Sidao, que há noem, atua lá a eleição municipal, tamba se organiza o look administrador, se estabelece o look administrador. Anei, Sidao, kita suku, de que se confusa o nela, a satanidade para o município. O município tem que estabelecer a administração, o administrador posto Sira agora, o inanecita-bote, a Sira agora, o serviço alidia, a aloe alba, o serviço raci, a compra e regras, tem que apagar o toto. A Sira agora, se é a possibilidade, o governo se for na cidade, o sinal do ano, o governo se for na cidade, o governo se for na cidade, o governo se for na cidade, o governo se for na cidade. Então, tem que arrumá-lo aí, desorganizados, se for na administração. Antes do governo Foulu com a competência do administrador, o presidente da autoridade municipal será o orçamento não é alocado para cada município. Celina Lopes, Adérito Siménez, Ziemén.